Música Viemos a Manaus conferir por que o preço de algumas motos caiu do dia para a noite. Afinal, precisamos compreender por que essas motos se tornam mais baratas de uma hora para outra. A resposta é simples, em três letras. CKD, Completely Knocked Down. São conjuntos de partes da motocicletas criados geralmente pela fábrica matriz ou pelo centro de produção para exportação e que posteriormente serão montados nos países de destino. Sem falar que algumas peças devem ser nacionalizadas, ou seja, desenvolvidas por fornecedores locais. Logo, mais empregos por aqui. A grande vantagem deste processo é que ele gera empregos nesses países, ao contrário das motos importadas prontas. Leandro, e afinal, quem é que audita um trabalho como esse? Dino, esse é um trabalho muito sério. Quem audita todo esse processo de operação CKD em Manaus é a SUFRAMA, uma entidade federal que dita todo o processo. As montadoras receptoras de CKD têm escala menor do que os países de origem. Normalmente são feitas com poucos investimentos em robótica, o que gera necessidade de um número maior de operadores. E nós estamos acompanhando especificamente o modelo da Daytona. E se amanhã aparecer um novo modelo, como é que é o processo? Dino, o processo de lançamento de um novo modelo, ele passa pelas etapas que são determinadas pela SUFRAMA. A primeira etapa é você trabalhar na condição CKD, que nada mais é do que você analisar a condição em que suas peças podem vir pré-montadas ou não. A SUFRAMA define isso de uma forma baseada no volume de produção e na cilindrada das motos. Por exemplo, essa roda, para a alta cilindrada, nós podemos trazer com rolamentos já pré-montados. Se a gente fosse tratar de uma moto de baixa cilindrada, deveria ser prensado internamente. O Brasil já é um grande centro de exportação de CKD para diversos outros países em desenvolvimento. E eu gostaria de entender como é que funciona o processo de nacionalização. Como é que é escolhido esta peça, por exemplo? O processo de nacionalização depende da estratégia de cada empresa. Depende da disponibilidade de matéria-prima nacional, de fornecedores e até da questão da competitividade de custo. No nosso caso, por exemplo, no modelo Tiger, nós optamos em nacionalizar uma coroa de transmissão que foi desenvolvida pelo nosso parceiro, a Riffel. As motos vêm da Inglaterra em containers com 30 caixas. Uma moto em cada caixa. Pessoal, nesta caixa que acabou de chegar, tem uma moto completa. Em cada caixinha dessa, tem diversos componentes, todos desmontados. Primeiro estágio, desembalagem. Este aqui é o primeiro estágio. Ele está tirando as peças da caixa e colocando todas elas em sequência. Segundo estágio, montagem do motor. Os componentes separados vêm aqui para a linha de montagem do motor. Terceiro estágio, teste do motor, com o teste de ar e o enchimento de óleo. Esse aqui é o último estágio do motor. Eles vão aplicar ar para ver se tem algum tipo de vazamento e, em seguida, o enchimento de óleo. No quarto estágio, teremos a primeira parte do chassi. Esse aqui é o primeiro estágio da montagem do chassi. Eles fazem a montagem para que ele possa receber o motor. Esse chassi está zerado. Ele vai receber agora a sua numeração. Vejam que trabalho interessante. Quinto estágio, gravação do chassi. Leandro, a gente se depara com várias cores, ou seja, placas indicativas com cores diferenciadas. O que quer dizer? Dino, cada cor está vinculada a um modelo para facilitar o processo de identificação dos nossos colaboradores. Aqui, por exemplo, nós estamos diante dos companheiros da Daytona. Sexto estágio, montagem das rodas. Nesse carrinho, nós temos praticamente uma 675. O seu tanque, o pneu dianteiro, a suspensão dianteira, o paralama dianteiro, as curvas do escape e o seu chassi. Sétimo estágio, a segunda parte da montagem do chassi. Oitavo estágio, a montagem final. E na última parte, o uso do dinamômetro com a moto inteiramente montada. E na última parte, o uso do dinamômetro com a moto inteiramente montada. E aqui termina todo o processo. De um container em Manaus a um consumidor final aqui em São Paulo. O mundo das duas rodas, passo a passo, somente aqui no Momento Moto, é claro. É claro. Abertura